Tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão, que você assiste na sua casa pela TV e assiste também onde você quiser, no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador pelo site www.boasnovas.tv, pelo aplicativo da Boas Novas é só baixar o aplicativo, entrar pela internet, ou seja, onde você quiser, a Boas Novas chega até você agora no Rio de Janeiro, canal digital 5.1, em São Paulo, canal digital 51.1 em Belo Horizonte, canal digital 21.1 e a Boas Novas ficando digital no Brasil inteiro já somos digitais em Belém, já somos digitais em Manaus, seremos digitais no Brasil inteiro é muito legal poder estar falando dos canais digitais, porque a gente vem falando disso há muito tempo eu venho falando aqui, Celeste vem falando, o André no Boas Novas no ar a gente vem anunciando pra vocês que nós estamos entrando em todas as cidades do Brasil em canais digitais e essa já é uma realidade da rede Boas Novas eu acho que uma das maiores expansões do nosso sinal a gente alcançando através dos canais digitais uma quantidade enorme de pessoas isso é muito bom, porque essa é a nossa missão é tocar as pessoas uma a uma a gente vai tocando milhões de pessoas então, muito prazer pra você que ainda não conhece a Boas Novas que bom que você conhece e está nos assistindo seja bem-vindo, esse é o Cabeça Pra Cima nós temos a parceria com a rede Gênesis também em todo o Brasil, onde a Gênesis chega, nós chegamos também onde nós chegamos, ela chega também e você conhecendo a nossa programação 24 horas no ar há 24 anos isso é um marco pra qualquer televisão brasileira a gente tem muito orgulho disso a gente está aqui ouvindo a sua opinião você pode mandar seu e-mail, sua crítica, sua sugestão seu elogio pode falar bem, pode falar mal a gente lê tudo e acompanha tudo que você fala pra gente traz os temas para os programas ou seja, a gente dá importância pra você o que você pensa, o que você quer o que você deseja esse é o nosso papel também que bom que você está aí me recebendo na sua casa fica ligado, o programa de hoje traz um tema que diz respeito a todos nós a Páscoa é uma celebração mundial em muitos lugares do mundo se comemora essa data nós estamos na Semana Santa você sabe exatamente o que é a Semana Santa? e você sabe o que representa cada símbolo da Páscoa? você sabe o que quer dizer essa data? se você sabe, que bom se você não sabe vai saber hoje no Cabeça Pra Cima muito mais sobre a Páscoa a gente vai ao informativo e eu volto pro nosso papo a Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais sua origem remonta aos tempos do Velho Testamento por ocasião do êxodo do povo de Israel da terra do Egito a chamada Páscoa Cristã foi estabelecida no Conselho de Nicea no ano de 325 da nossa era ao adotar a Páscoa como uma das suas festas a igreja católica época inspirou-se primeiramente em motivos judaicos a passagem pelo Mar Vermelho a viagem pelo deserto rumo à Terra Prometida retirando a peregrinação ao céu já a maior parte das igrejas evangélicas comemora a morte e a ressurreição de Cristo através da cerimônia da Santa Ceia na antiga Páscoa Jesus instituiu uma cerimônia memorial a Ceia em substituição à comemoração festiva da Páscoa os símbolos mais comuns da data são o Cordeiro que simboliza Cristo sacrificado em favor do seu rebanho e a cruz que mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo então na Semana Santa a gente está aqui para falar sobre a Páscoa um tema muito interessante muito bacana eu recebo a Cristina Gottlieb ela é pastora da comunidade Vida Cristã da Barra Cris, bem-vinda novamente ao Cabeça pra Cima pra mim é um prazer é uma honra estamos aqui pra falar um pouco mais pra você o significado maravilhoso que é a Páscoa legal né muito esse é um assunto que diz respeito à fé de muitas pessoas né acho que um dos principais assuntos relacionados à fé eu acho mas a gente fala disso mais já já quem está comigo também é o Leonardo Távora ele é pastor-presidente da primeira igreja batista em Padre Miguel bem-vindo Leonardo novamente ao Cabeça Paulo, muito obrigado eu que agradeço mais essa oportunidade de estar com vocês aqui pra falarmos desse tema aí das maiores celebrações da cristandade é verdade e quem está comigo também é o Lucas Gesta ele é mestre em História Social teólogo e professor da FAECAD bem-vindo Lucas é um prazer estar aqui novamente e que a gente tem um programa edificante hoje obrigado por ter vindo também eu estava falando com a Cristina eu acho que a a Páscoa ela é uma das datas que dizem respeito com mais profundidade a nossa fé cristã porque se a vinda de Jesus pra esse mundo ela já se dá através de um um fato milagroso uma mulher que fica grávida sem ter relação sexual aí a gente fala no final que talvez não seja o final talvez seja o início a gente fala de alguém que morre e que ressuscita três dias depois exatamente é fé do início ao fim do início ao fim do início ao fim porque primeiro é inexplicável uma mulher conceber um filho físico carnal sem haver uma junção com um gameta masculino do ponto de vista biológico então muitas pessoas já param por aí porque a fé é justamente você confiar e você crer que aquilo é verdadeiro e a história relata que Jesus veio através somente de uma mulher uma mulher virgem inclusive o seu noivo na época entrou em conflito profundo porque haveria toda uma perseguição denegrindo a imagem dele caso isso viesse à tona e ele realmente pensou até em recuar mas mediante uma mensagem de um anjo ele reconsiderou e assumiu seu papel de pai o que foi muito lindo e é legal porque essa mensagem para José ela vem através de um sonho né são duas aparições do mesmo anjo né para Maria ele aparece porque está escrito que ela ela olha e vê um anjo ela está acordada José dorme e sonha com esse anjo que dá essa notícia para ele e talvez seja uma das primeiras manifestações mais maravilhosas de fé a primeira não a primeira de Maria né porque a primeira aparece para ela né e ela crê de cara né ela tem dúvida tem medo é uma menina sim sim mas depois José né um outro homem de fé né Léo essa história fantástica né foi o que a pastora já falou né é fé do começo ao fim e essa revelação da graça de Deus do que Deus poderia fazer libertando porque Deus já começa a anunciar que viria um libertador para a humanidade e a Páscoa é isso né essa a celebração dessa libertação isso é maravilhoso é agora Lucas a gente sabe disso tudo tem gente que sabe tem gente que não sabe mas nós sabemos e aí a Páscoa vira outro negócio é é quase que como o o próprio Natal o próprio nascimento vira outra história a gente acaba de falar aqui de um fato marcante maravilhoso e as pessoas esquecem e comemoram outras questões você acha que que isso está acontecendo também com a Páscoa e você podia lembrar pra gente a origem da Páscoa a origem dessa data você que é um historiador sim vamos lá a Páscoa é a cerimônia mais importante do cristianismo historicamente ela é mais importante do que o Natal só que aqui no ocidente por conta da troca de presente Natal acaba ficando mais importante do que a Páscoa por conta do nosso sistema econômico mas a Páscoa sempre foi a cerimônia mais importante do cristianismo a Páscoa ela é instituída originariamente entre os hebreus Moisés quando ele vai libertar o povo do Egito antes da décima praga é ali que começa a Páscoa oficialmente Páscoa vem do hebraico Pessar que significa passar por cima ou passar por alto como é que foi? Deus iria enviar a décima praga que seria o anjo da morte o anjo que mataria todos os primogênitos que estivessem no Egito sejam egípcios hebreus ou dos povos que estavam ali habitando juntamente e Deus ordena então que se sacrifique um cordeiro sacrifique um cordeiro e passe o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta a porta que tivesse o sangue do cordeiro o anjo da morte iria passar por cima e não entraria naquela casa então os primogênitos de todos aqueles que passaram o sangue nos umbrais sobreviveram além disso é instituída que se celebre a festa com ervas amargas pra você lembrar do sofrimento lembrar também das mortes e os pães sem fermento porque não dava tempo de fermentar o pão porque após aquela passagem do anjo faró provavelmente libertaria que foi o que aconteceu foi o que aconteceu então a a páscoa significa passagem passar significa passagem é a passagem do anjo da morte que o povo de Israel é liberto também significa a passagem do povo de Israel fugindo do Egito então indo do Egito para a terra prometida passagem pelo mar vermelho há vários simbolismos de passagem mas para nós é a passagem da morte para a vida em Cristo nós celebramos a páscoa cristã a partir do domingo domingo pascal domingo da ressurreição que Cristo passa da morte para a vida logo nós em Cristo passamos da morte para a vida e é essa que é a celebração cristã e antes de haver igreja católica apostólica romana como a gente conhece as igrejas do mundo inteiro de ocidente e oriente já celebravam a páscoa Jesus participou de celebrações da páscoa Jesus institui a ceia que nós vemos nos quatro evangelhos exatamente na quinta de páscoa exatamente mas nós celebramos a ceia hoje no domingo isso tem um motivo pode falar agora claro não pode a questão é a seguinte sempre houve uma diferença entre as tradições ocidentais de cristianismo e orientais os cristãos do oriente eles estão mais próximos ao judaísmo porque as igrejas saem das sinagogas saem do mundo judaico então os cristãos começam a celebrar a páscoa no oriente até hoje no mesmo na mesma época que os judeus celebram que é o 14º dia do mês de Nisan ou de Nisan um calendário lunar já os cristãos do ocidente é no primeiro domingo depois da lua cheia não é? os cristãos do oriente celebram qualquer dia que caia no 14º dia do mês de Nisan se cai na terça segunda quarta quinta só que no ocidente começou essa tradição de celebrar no primeiro domingo de lua cheia após o 14º dia porque Jesus ressuscitou no domingo logo a páscoa deveria ser celebrada sempre no domingo e isso gerou grandes brigas na antiguidade inclusive o bispo de Roma excomungar outros bispos orientais e vice-versa só por causa da data mas quando Constantino ele dá paz para a igreja e traz a igreja para o império ele resolve ele quer resolver isso e fica instituído no concílio de Nisseia que todo mundo vai ser obrigado a celebrar no primeiro domingo depois de 14 Nisan não que todo mundo obedeceu mas que ficou oficial aliás Constantino ele resolveu um monte de coisa na caneta também ele disse essa data vai unificar com essa essa vai fazer aquilo Constantino é um imperador é um militar então e quando ele sobe como imperador geral e vem Cilicínio ele acredita que o cristianismo vai ser uma forma dele ajudar Roma a ser grande novamente a ser onipotente no mar Mediterrâneo e quando ele olha para os cristãos ele vê que cada um acredita numa coisa tem uma data tem um rito tem uma teologia diferente então ele fala vocês vão ter que se organizar e vão ter que me dar uma doutrina para eu resolver essa questão e o primeiro desse movimento é o concílio de Nicea que vem cristãos do mundo inteiro de tradições diferentes não havia porque o pessoal acha que só tinha uma igreja na época não tinha uma igreja tinha uma porção de igreja na época tinha os tomazinos tinha os cóptas tinha os etílpes tinha os assírios do oriente tinha os romanos tinha os capadoces enfim todas essas tradições do mundo inteiro se reúnem para dar uma confissão de fé única para que os cristãos não brigassem mais entre si claro que saiu uma confissão de fé mas as cristãos continuaram a brigar e se dividir mas essa confissão e o natal ser 25 de dezembro a páscoa sendo um domingo lunar depois de 14 de missão é estabelecido obrigatoriamente dentro dos limites do império romano a partir de Nicea os cristãos continuam brigando até hoje que é uma pena algumas tradições orientais não seguem assim a mesma data questão de calendário também bom eu preciso de um intervalo o tempo passa rápido eu vou ao break e volto já para a gente continuar falando sobre a páscoa hoje aqui no Cabeça pra Cima volto já Cabeça pra Cima Cabeça pra Cima de volta hoje falando sobre a páscoa nós estamos na semana santa e no domingo comemoramos a páscoa a ressurreição de Cristo estou com a galera aqui falando sobre esse assunto um time especial debatendo esse papo para você Cristina você é de origem judaica você é judia na sua família você se lembra havia essa comemoração da festa do Pessah isso é uma tradição lógico judaica que antecede o cristianismo não é sim e você lembra disso dessas festas você tem isso na memória ou a sua família não era tradicional como é que era sim a minha família ela apesar de ser judia nunca foi realmente tradicional mas a gente convive na escola com essa tradição sinagogas com essa tradição amigos com essa tradição parentes porque a gente conhece a colônia vamos dizer assim então a tradição sempre esteve presente ela só nunca foi exatamente a única doutrina né minha avó se converteu a igreja metodista muito cedo e eu fui criada pela minha avó meus pais trabalhavam muito e ela já cantava corinhos para eu dormir e abençoava a minha cabeça coisa que foi plantar na sementinha sempre sempre mas só lá para os 18 para 19 anos é que eu realmente vinha conhecer o evangelho cristão então existia essa questão de Pessar né que é Pessar que é justamente essa libertação do povo judeu de uma escravidão hoje no cristianismo de uma escravidão até espiritual né é uma grande libertação em vários níveis da nossa vida a gente comemora a história sim mas hoje o mais relevante é que a gente venha comemorar que Cristo está vivo no meio de nós né nos libertando de todo julgo de todo fardo porque assim ele disse né vinde a mim todos vós que está descansados sobrecarregados que eu vos aliviarei então maravilhoso né porque hoje quem não está cansado e sobrecarregado por favor levante a mão porque a gente vive uma sociedade com muitas pressões há um tempo de muitas incertezas e mudanças então no mínimo essa pessoa deve ter muitos questionamentos e no normal todo mundo bastante sobrecarregado né então basicamente eu sou fruto de uma mescla que graças a Deus porque Deus no controle de tudo sempre né a gente tem essa história judaica mas hoje eu entendo espiritualmente o judaísmo de uma forma cristã você falou no intervalo aqui a gente estava falando um pouquinho você falou que causou uma revolução na sua família que revolução foi essa a tua conversão levou outras pessoas também eu tive um chamado muito forte num momento muito difícil da minha vida e eu tive um chamado através de um livro do novo testamento na praia eu estava na praia e Deus falou comigo literalmente e falou comigo justamente isso vinde a mim vós que está descansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei então quando me converti foi uma coisa muito forte e isso chocou um pouco principalmente minha mãe minha avó não porque minha avó já era cristã já era convertida mas as pessoas em si porque quando a gente tem um chamado forte nem nós mesmos conseguimos explicar é uma sede é uma fome da palavra de Deus e uma vontade de ter intimidade com esse Deus Deus esse que não é visto não é tocado não é sugerido em forma de imagem nós cremos num Cristo que não está em forma de imagem com todo respeito às pessoas que creem nas estátuas mas o nosso Cristo vive dentro de nós nós somos a igreja de Cristo então essa revolução é de dentro pra fora e não de fora pra dentro não através dos rituais por isso eu acho que eu nunca me encaixei muito bem no judaísmo apesar do judaísmo ser belíssimo ser fortíssimo e trazer todo um credo de união do povo um povo se unido como judeu não há e o cristão também poderia aprender isso com os judeus mas é um Cristo vivo ressurreto que age através de nós fala através de nós vive através de nós então isso é fantástico sobrenatural e milagroso verdade Léo é lindo isso Cris é lindo isso a semana santa começou domingo com o domingo de Ramos o que é esse domingo de Ramos a gente se reporta a entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém isso é maravilhoso ele cumprindo o que o profeta disse que ele entraria assentado ali numa jumentinha e todos abanando esses ramos e dizendo Osanas 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 e isso é maravilhoso essa representação é justamente por conta dessa passagem da entrada chegada do Messias os que entenderam que Jesus Cristo é o Messias a gente querendo que ele entrasse num cavalo branco com uma espada na mão cortando a cabeça de todo mundo até hoje os judeus ainda esperam não reconhecem tanto é que João fala isso no primeiro capítulo veio para os seus mas os seus não receberam mas todo aquele que o recebeu deu os poderes de serem chamados filhos de Deus como hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus e dizer a ele Osana ao filho de Davi então o domingo representa a entrada quando ele vai quando Jesus começa a cumprir aquilo que ele vinha anunciando aos mais próximos não é? porque ele ele vem dizendo para os mais próximos ó eu vim eu vou fazer isso mas eu vou para a cruz eu vou para Jerusalém e lá vão acontecer coisas comigo para as quais vocês tem que estar preparados e é maravilhosa também uma 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 eu fico aqui eu estava ouvindo a Cristina falar e eu fico pensando na minha conversão porque quem assim eu fico olhando e ouvindo me ouvindo aqui no programa dizendo essas coisas eu mesmo fico impressionado comigo e é isso que acontece com a gente as coisas acontecem e a gente não se dá conta que aconteceram do jeito que elas aconteceram e elas transformam a vida da gente então eu 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 fico assim maravilhado com passagens essas Jesus anuncia eu vou eu sou o cordeiro eu vou morrer e tal e Pedro pergunta para ele né tá Pedro e os apóstolos lá estão conversando a turma dele e eles perguntam para ele quem que é você né eles caminharam aquele tempo todo três anos caminhando com o cara vendo ele fazer tudo milagre curando gente ensinando amando as pessoas mas quem que é você mas quem é que as pessoas dizem que eu sou e ele diz cara dizem que você é o Messias é o profeta e quem que eu sou Pedro cara tu é o Cristo então Pedro que bom que você entendeu é isso mesmo e então você entende que eu estou indo cumprir a minha missão não não vou deixar isso acontecer ele diz cara sai daqui né afasta de mim arreda de mim satanás arreda de mim satanás aquele que do propósito né claro né que vai impedir né essa 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 missão que ele tinha para cumprir da qual ele não abre mão então começa no domingo a entrada triunfal dele em Jerusalém mas nós temos outros símbolos da Páscoa que estão presentes em várias é civilizações rituais civilizações sociais né sociedades que eu queria falar um pouco também disso Lucas por exemplo o Sírio Pascal que nas missas é uma vela que é acesa no sábado o que que é que ele representa por que que existe essa vela por que que acendem ela no sábado o que que é por exemplo deixa eu só voltar um pouquinho claro por favor nós cristãos estamos cada dia mais nós cristãos evangélicos perdendo nossa identidade perde identidade porque não não conhece suas tradições não conhece suas festas não lê o novo testamento não lê bíblia apenas cata versículos às vezes para fazer uma pregação e as igrejas precisam voltar a celebrar exatamente a Páscoa como ela sempre foi celebrada pelos cristãos já há dois mil anos o real significado o real significado da Páscoa porque às vezes parece que para o evangélico tudo é idolatria alguém andar com ramos nas mãos é idolatria vem idolatria em tudo menos na bandeira de Israel no candelabro lá na Arca da Aliança e não na verdade são tradições didáticas que nos mostram os últimos atos de Jesus a última semana de Jesus na Terra e que está nos quatro evangelhos e cada uma tem uma uma pregação específica para ser passada uma motivação uma motivação um entendimento desde do sábado anterior domingo de ramos até o nosso domingo da ressurreição a tria de pascal quinta-feira que Jesus que celebra a ceia faz o lava-pés sexta-feira que é a sexta da paixão que Jesus Cristo morre é crucificado é torturado crucificado assassinado sábado de aleluia e o domingo da ressurreição a gente precisa voltar a ensinar isso para a igreja ah, mas eu nunca vi igreja evangélica fazendo isso mas os protestantes luteranos os protestantes anglicanos os protestantes episcopais e metodistas fazem isso talvez aqui no Brasil os metodistas tenham perdido um pouco mas nos Estados Unidos e em outras regiões a gente vê isso nós precisamos voltar a celebrar as nossas tradições sim tá? da forma que os cristãos celebram porque tem entrado outras coisas que não tem nada a ver com o cristianismo então tem gente celebrando festa de várias festas judaias do período intermível que já passaram e os caras estão lá fazendo festa e do Antigo Testamento que não tem nada a ver conosco celebrando e a Páscoa mesmo algumas igrejas proíbem isso é complicado mas o que a gente percebe é que o cristianismo ele começa celebrando os seus ritos mas ele cresce muito ele cresce muito sem dar tempo de discipular os povos que estão entrando para dentro do exatamente das igrejas igual hoje o pessoal quer que todo mundo entre para dentro do templo não importa se ele vai mudar de crença se ele vai misturar as coisas e o que acontece com o cristianismo aí nos seus 600 primeiros anos é a mesma coisa que acontece hoje os missionários os monges os bichos estavam preocupados em ganhar todos os povos para Jesus colocá-los todos para dentro do templo para celebrar os ritos achando que isso era o suficiente não era acontece que esses povos vão trazer seus resquícios de diversas religiões anteriores e muitos deles se tornam depois de bispos sacerdotes e acabam e teólogos e acabam misturando o padrão anterior cultural religioso com o padrão cristão sincretismo e aí você vai vendo alguns significados que não tem sentido ou que não estão na origem do motivo o exemplo são os ovos da onde que vem isso pode começar pode, claro por causa do tempo não, deixa o tempo e relaxa existe o que a gente chama de equinócio da primavera que é a passagem do inverno para a primavera por exemplo na Europa é o período que você vai começar acaba com o frio e vem um tempo de vida vem um tempo da plantação as flores vão nascer de novo é o tempo de fertilidade os bichos vão sair de suas tocas e muitas culturas antigas celebram os rituais de fertilidade e muitos desses rituais são a troca de ovos de galinha então se trocavam ovos de galinha presenteando um ao outro como forma de celebrar os seus deuses um tempo de fertilidade havia também o ritual de plantar ovos junto com as sementes das colheitas é provavelmente daí que vai vir a tradição até hoje na Europa das crianças que os pais escondem os ovos hoje as pessoas fazem isso porque provavelmente os agricultores plantavam os ovos e as crianças iam lá roubar daí vem essa tradição com o tempo esses ovos vão sendo pintados os ovos de galinha e com o tempo isso vai entrando dentro do cristianismo porque o cristianismo como estratégia de crescimento ele não acaba com as festas ele agrega ele traz pra dentro é o sincretismo que o Léo falou exatamente ele pega tudo e não acha uma perda claro com o tempo o ovo oco o ovo vazio vai celebrar o túmulo vazio olha uma mistura transformar-se ovos óculos celebrando o túmulo que Jesus não está mais lá presente e o coelho é porque o ovo deixa de ser ovo de galinha e vira ovo de coelho que não existe que não é ovo de coelho exatamente é porque o coelho coelho não bota ovo sim mas ele faz parte de outro tipo de ritual de fertilidade como a gente sabe os coelhos eles se reproduzem tremendamente então você associa o coelho a uma entidade antropomórfica que é metade homem cabeça de coelho é uma coisa meio macabra que ele traz fertilidade em crônica de nárnia o primeiro ser que a luz se encontra quando passa pelo armário quem não conhece crônica de nárnia C.S. Lewis um autor cristão que tem uma série falando sobre isso e vários livros e o primeiro me corrija se eu estiver errado agora eu vou lembrar não é coelho com gente não que toca flauta como é que é o nome desse é um fauno é um fauno exatamente é um fauno não tem nada a ver estou falando bobagem não tem nada a ver com coelho com gente mas existem entidades antropomórficas mas o coelho ele por exemplo no Egito a lua tem a ver com é simbolizada pelo coelho coelho é o animal da fertilidade quando a gente olha a lua e a páscoa é a celebração da lua porque a lua tem a ver também com os rituais rurais são todos os rituais agrícolas rurais de fertilidade então o coelho fazia parte de outras culturas que celebravam o coelho porque essa entidade o coelho ele vem trazer presentes igual o papai noel vem trazer presentes o coelho vem trazer presentes de prosperidade de fertilidade e é tudo no equinócio da passagem do verão do inverno para a primavera do início das colheitas e o cristianismo acaba abarcando isso aí tudo aí quando chega o capitalismo que é outra religião os franceses começam a rechear os ovos com chocolate patissier francês e aí as religiões e o cristianismo começam na nossa cerimônia mais importante mais solene tira Jesus de cena tira a morte e vira uma cerimônia de cumilança de coelhinho de ovos verdade coisas que não tem nada a ver mas infelizmente eu penso que a proibição que o Lucas falou anteriormente é justamente por conta disso dessa paganização que acaba existindo que as igrejas proíbem a celebração da pátria exatamente mas talvez seja um engano o ideal seria ensinar o correto ao invés de proibir sem dúvida vou proibir só que proibir é mais fácil do que ensinar proibir a celebração da pátria mas dar ovo de chocolate troca bombom troca claro proibir o que fala Cris quer falar e aqui a gente só lembrando que a própria palavra de Deus ela vem dizendo pra todos os que creem pra todos os seres humanos que nós temos que conhecer a verdade porque é conhecendo a verdade que nós nos libertamos inclusive de toda essa mitologia e tal o mais importante realmente é o sentido dessa libertação que Jesus veio pra nos oferecer prazer pra gente na Páscoa eu vou ao intervalo rapidinho e volto pra gente continuar esse papo muito legal sobre a Páscoa volto já Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre a Páscoa uma das mais importantes se não a mais importante celebração do cristianismo porque ela trata da morte e ressurreição de Jesus Cristo antes de continuar quero agradecer a você semeador de Boas Novas que colabora com a gente que não deixa Boas Novas morrer que deixa Boas Novas no ar há 24 anos produzindo esse conteúdo que a gente produz pra você a gente conta com a sua contribuição financeira sempre claro mas a contribuição mais importante que você dá pra gente é a sua oração é quando você ora por nós e isso é muito legal isso é muito importante é isso que faz a gente ficar aqui de pé combatendo esse bom combate bom a gente está falando sobre a Páscoa e a gente é só pra pra fazer um resuminho rápido pra quem está em casa assistindo o que a Páscoa é morte e ressurreição de Cristo quase ninguém lembra mais disso as pessoas quase não comemoram mais isso as igrejas evangélicas acham que as tradições da Páscoa estão muito mais ligadas a tradições católicas ou judaicas e por isso elas se abstêm de comemorar ou de ensinar o contexto dessas tradições eu sou de família católica e isso aí que você falou quinta-feira ia pra igreja sexta-feira e sábado cada missa tinha uma festa uma celebração aí entrava com a cruz e tal a gente não aprende mais essas tradições o ovo pra quem está vendo a gente pegou agora e vai comprar ovo de chocolate pra distribuir o ovo era o ovo da galinha porque as pessoas davam presentes a questão da fertilidade da de enterrar os ovos da fertilidade da vida o coelho entrou por causa da loucura de outros povos loucura não vamos respeitar também a tradição de outros povos que viam o coelho na lua e é um bicho que se reproduz muito então símbolo de fertilidade entrou o coelho misturado com ovo apesar de coelho não botar ovo e os franceses vieram colocaram chocolate nos ovos e aí uma das maiores religiões do século como disse o querido Lucas o capitalismo nós temos judaísmo cristianismo islamismo budismo e capitalismo porque capitalismo é uma religião impressionante como tem crente dessa religião e universalista todas essas religiões aí adoram é impressionante é impressionante né então virou esse 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 essa salada de 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 sincretismo de tradições que acabam fazendo com que a gente esqueça né o o motivo da da páscoa tem uma por exemplo a minha mulher ela é completamente radical eu sou menos do que ela mas ela pela cara não comprava ovo de páscoa não dava ovo de páscoa pra criança não monta árvore de natal não tem negócio de 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 ah que papai noel que nada disso que presente não vai ter presente se deixar ela vai nesse caminho é eu eu talvez esteja mais contaminado pelo mundo eu ainda vou pelo capitalismo entendeu é e pelo pelo mundo e suas loucuras a gente infelizmente se deixa contaminar né é como é que a gente faz esse é um momento que muitas pessoas que estão assistindo a gente devem estar pensando depois de tudo isso que a gente falou o cara está olhando aquele ovo de páscoa que ele comprou assim ai meu Deus o que eu faço olha na minha opinião o Lucas né ele tem tem muita razão no sentido de que existem várias igrejas e existiam várias igrejas e continuam existindo várias igrejas é porque nós temos uma vertente né da igreja do cristão vamos dizer assim legalista que se assemelha muito ao judeu ritualista né os judeus eles são muito ritualistas em determinadas orações existe até a forma como você tem que se comportar com o seu corpo você vai lá ver no muro das lamentações existe um balanço do corpo e da cabeça e eu até acredito que isso tem uma vertente espiritual mas aos olhos de quem desconhece parece um ritual né assim como a gente vê no paganismo nas magias altas magias baixas magias existe todo um ritual mas o mais importante aqui seria ressaltar que nós cristãos temos que reconhecer primeiramente que santo e perfeito é o Deus que nós cremos nós somos seres imperfeitos impuros e que por mais que a gente tente se santificar nós temos sempre que promover essa renovação de um alto uma autoanálise um autoexame como Jesus bem exemplificou com a mulher adúltera porque ali todos queriam apedrejar aquela mulher e Jesus muito bem rabiscando alguma coisa na areia ele falou olha vai começar ela vai ser apedrejada sim porque assim manda dizer a palavra de Deus e a tradição e Jesus até foi categórico não vim mudar a tradição eu vim cumprir a lei por isso eu trouxe a espada e isso tudo é contraditório se você não estudar direito a palavra de Deus você não vai entender a palavra de Deus daí o professor Lucas tem muito para nos agregar nos ensinar mas para eu ser resumida aqui porque realmente o tempo é curto o mais importante é a gente enfatizar primeiramente a nossa imperfeição diante de um Deus perfeito e segundo lugar buscar de Deus a sabedoria e o discernimento diariamente porque não é a prática de alguma coisa né que vai nos dizer ah eu sou 90% santo e 10% mundano não a nossa santidade hoje de acordo com a fé cristã ela tem que estar em cima dos nossos pensamentos em primeiro lugar em você rejeitar aquilo que não é edificante para a sua vida e para a humanidade como você como um corpo e principalmente você se autolimpar porque hoje a gente vive um momento de planeta detox tudo é detox mas eu acho que em primeiro lugar a gente tem que aprender a desintoxicar a nossa mente e a alma a nossa alma fala Léo há uma frase que diz que todo o extremo é perigoso mas eu entendo o radicalismo de sua esposa é porque a gente está falando é um adepto nós estamos falando muito sobre as figuras da antiga aliança do antigo testamento falamos da Torá falamos do judaísmo mas tudo aponta para a nova aliança tudo que está lá aponta para a cruz você vai ou você olha desde o tabernáculo os profetas tudo aponta para a cruz e você pergunta como então se purificar disso que ainda está impregnado em nós por algumas questões da sociedade fazer um detox eficaz exatamente olha para a cruz porque a palavra da cruz é uma palavra de renúncia é de abnegação e isso acho que se perdeu de tantas tradições que nós falamos aqui tantas agregações que se perderam ao longo dos séculos essa também foi uma das que se perderam então a gente tem mais hoje uma religião de conquista de ganhar e vitória eu costumo brincar na igreja eu falo assim cuidado quando você apresentar um bem seu para Jesus porque ele tem uma mania de repartir com os outros tudo que você apresenta para ele ele pega e reparte ele fez isso com os peixes ele fez isso com os pães então a gente precisa entender que olhar para a cruz é abrir mão também de alguma coisa então está aí de repente abrir mão do chocolate eu sempre digo ao invés de você dar um bombom um chocolate de presente na Páscoa presenteia alguém com uma Bíblia presenteia alguém com o Novo Testamento talvez você vai conseguir aí presentear alguém com algo muito mais significativo para essa vida pastor mas pode presentear com uma Bíblia e com chocolate e com bombom também é poxa com certeza eu despeço um chocolate com certeza com chocolate de plantão aí vão agradecer eu sou um chocolate chocolate você vai deixar passar é o Lucas a Cris falou uma coisa sobre a qual a gente conversou domingo na minha casa e que tem a ver também com a Páscoa que é a questão da quaresma esse período né que se respeitava que se respeita até hoje eu ia falar em homenagem mas não é que se relaciona com os 40 dias que Jesus passou no deserto e o Cezinha Beliene que é um dos pastores da minha igreja estava falando sobre isso e e você tocou numa questão Cris que é o papo de domingo se você não conhecer a palavra você corre o risco de se deixar enganar por aqueles que dizem estar pregando a palavra são os ventos de doutrina né porque por exemplo quando Jesus está no deserto o diabo aparece do lado dele e diz para ele assim ó vamos até Jerusalém sobe ali no pináculo do tempo e pula de lá porque a palavra diz que os anjos do Senhor vem te proteger e você não vai se machucar Jesus conhecia a palavra evidentemente e sabe que é o salmo 91 o diabo diz o salmo 91 para Jesus e Jesus diz para ele assim é verdade está certo verdade mas a palavra também diz para você não colocar o teu Deus à prova então essa questão do conhecimento vai nos levar a não embarcar às vezes nessa loucura que acaba virando né essas tradições essas festas a gente pode passar por elas comer o nosso chocolatinho em qualquer data também em qualquer data mas eu acho que a gente pode até comer na Páscoa mas sabendo que aquilo ali isso aí não tem nada a ver com eu penso fala eu penso assim o nosso sistema comercial transformou a Páscoa na opressão que você é obrigado a comprar chocolate e dar chocolate isso tem a ver com comércio você pode dar chocolate e comprar chocolate o ano inteiro porque você tem que fazer nesses dias então não é que eu tenho uma postura radical mas eu dei aula para criança durante alguns anos e eu sei o poder do símbolo na mente da criança claro a criança ela vai aprender muito mais com o que ela vê do que alguém falando com ela com certeza então eu acho que é necessário primeiro que você vai pagar 50, 60, 70 reais num ovo de Páscoa eu acho isso não é muito inteligente porque não vale aquele preço só tem aquele preço porque aquela data por causa da embalagem você pode estar usando esse dinheiro para abençoar vidas para comprar um botijão de galho você pode usar esse dinheiro para investir em missões você pode para terminar a obra do seu templo mas a questão é o seguinte nós precisamos limpar as questões comerciais das nossas festas sim então no caso eu concordo com a sua esposa sim dá o chocolate em outro dia quebra o sistema a gente precisa estar na contracultura o cristão ele precisa ser contracultura do sistema comercial porque o sistema ele e o sistema ele consul ele faz para substituir literalmente a mensagem de Cristo o seu nascimento e a sua morte e ressurreição é subliminar né Lucas isso é subliminar existem forças por trás que veem as tradições cristãs como mais e querem destruir as tradições cristãs aí jogam um monte de coisa já dizia o George Orwell para você fazer com que o povo não conheça nada não é tirando as informações dele mas enchendo de informações inúteis então a gente precisa recuperar as nossas tradições originais de forma didática nós evangélicos nós protestantes do Brasil somos de tradição zuingliana anabatista nós não somos de tradição luterana e os zuinglianos anabatistas eles são muito iconoclastas e radicais na ênfase de fazer reforma eles o zuingliano dizia tudo que não está na bíblia arranca isso inclusive ele tirou o órgão da igreja porque as apostas não tocavam órgão então isso é muito radical então muitas das celebrações católicas ortodoxas bizantinas os cristãos orientais nós poderíamos sim celebrar hoje de forma didática claro que eu não vou trazer algumas teologias como a intercessão de santos ou com a magia com algum tipo de objeto claro mas trazer aquilo didático a criança desde pequena vai ver o que meu pai e minha mãe estão fazendo o que a minha igreja está fazendo e vai começar a aprender aquilo a partir do que a gente faz agora se você só dá ovo de paz você só compra presente você veste papai noel você bota uma árvore de natal que a gente já está adiantando natal a gente já está adiantando natal que é uma a árvore a própria divindade a árvore sagrada que muitos povos do norte eu vou ter que convidar a Karen para vir para um programa porque ela é especialista nisso mirode isso rei sol rei sol minha mulher é uma estudiante adora ama estudar essas coisas ama estudar essas coisas de Jesus você coloca um monte de coisa e Jesus some a criança então aprende outra coisa é verdade e os cristãos hoje evangélicos tem pouquíssima identidade eles não sabem no que creem muitos não sabem o que é a Páscoa muitos evangélicos não sabem o que é a Páscoa eu acho isso um absurdo eu acho que hoje assistindo ao cabeça para cima vai ajudar muita gente vai ajudar muita gente a entender Lucão eu preciso ir ao intervalo já estourou 5 minutos eu volto prometo que eu volto com você para você finalizar eu tenho certeza que esse cabeça está servindo para esclarecer para quem não tinha esclarecimento do verdadeiro sentido da Páscoa o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus e nos adiantando ao Natal como o Lucas diz o verdadeiro sentido do Natal também é Jesus o verdadeiro sentido de tudo do início ao fim até o fim que não tem fim é Jesus amém então a gente vai ao break e volta já já Cabeça para cima Cabeça para cima de volta e a gente não poderia deixar de falar sobre o falecimento do pastor Severo Câmara pai do nosso presidente pastor Samuel Câmara e eu tive a oportunidade de estar por duas vezes com o pastor Severo uma figuraça engraçada gente boa adorava contar história e foram dois encontros muito legais nós da Boas Novas queremos desejar a toda a família Câmara os nossos sentimentos dizer que num dia como esse em que a gente está falando sobre Páscoa e tendo a certeza de quem vocês são vocês sabem que o pastor Severo só está num lugar bem bacana lá no céu esperando para um próximo encontro com todos vocês com todos nós um beijo para o Felipe um beijo para o André um beijo para a Tereza para o Tiago para o Elianai para a Rebeca para a Ana para a Dona Rebeca para o Pastor Samuel a gente sente muito e a gente deseja de coração que vocês fiquem confortados e que vocês fiquem tranquilos na certeza de que o Pastor Severo só passou e daqui a pouquinho está todo mundo junto então meus sentimentos e o sentimento de toda a equipe da Rede Boas Novas de televisão queridos muito obrigado acho que a gente falou tudo quase tudo quase tudo não dá tempo de falar tudo é engraçado que às vezes não dá tempo de falar tudo em muitas coisas verdade mas acho que a gente falou o essencial deixamos claro o real significado explicamos as tradições populares e as tradições culturais então brigadão rapidinho Lucão obrigado cara por ter vindo você sempre vem aqui dar aula pra gente que bom é um prazer estar aqui quem quiser encontrar a gente no facebook prof.lucagesta apareceu durante apareceu lá e que nós possamos voltar ao ensino do povo voltarmos aos nossos costumes bíblicos nossos costumes neotestamentários ensinar-se na escola bíblica dominical domingo pregar a páscoa nos cultos semanais dessa semana pregar a páscoa encher o nosso facebook e mídias sociais da páscoa tirar o coelho chocolate deixar a morte e ressurreição a última semana de Cristo léo rapidinho um minuto só quero desejar uma feliz páscoa a todas as famílias que estão nos assistindo aí e quando for presentear alguém dê o bombom mas também dê uma bíblia sempre bom ter você aqui léo eu que agradeço sempre bom muito obrigado Cris querida aproveitando então que a páscoa é o início e o fim é a morte e a vida que nós possamos sempre lembrar que o mais importante todo dia você buscar recomeçar o seu amor com Deus na forma de ser humano imperfeito mas que é amado e adorado por um Deus tão perfeito verdade é lindo isso queridos muito obrigado pela companhia antes de terminar eu quero mandar um beijo para Mami Gotlieb querida Mami é a Mami mais popular do Facebook é a mãe da Cris a gente se falou antes de começar o programa ela já estava lá me espetando manda para mim em primeira mão esse programa um beijo para você Mami uma querida queridos muito obrigado pela companhia fiquem com Deus até o próximo Cabeça Pra Cima a gente termina o programa com a Daiane Alves tchau do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma não quero perder tempo com coisas tão banais quero estar no centro de tua vontade quero te adorar de todo meu coração Senhor eu quero estar em santidade quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor eu vim aqui só pra te adorar Senhor eu vim aqui só pra te adorar